A misericórdia me renova a cada dia Com um sorriso de criança Essa música que você acabou de ouvir se chama Estar Contigo e foi com ela que eu participei do Festival Aliança 2015 Lá eu tive uma experiência que eu nunca tinha tido na minha vida que foi uma estrutura enorme, a coisa toda linda, maravilhosa, cheia de luz e o público com um retorno maravilhoso com a gente Graças a Deus no final do dia eu ganhei o Prêmio Revelação que me deu o presente de ser agenciada pela ajuda no Produções que hoje me ajuda a levar a Palavra de Deus a muitas pessoas e fazer com que Jesus seja conhecido por todos Agora eu quero convidar você de todo o Brasil para poder participar com a gente Você que tem uma banda, um ministério ou é um cantor solo é só ficar ligadinho nas redes sociais do Festival Aliança Lá você vai ter informações da data de inscrição e tudo que você tiver de dúvidas você pode tirar lá, ok? Vem pra festa do povo de Deus!